Olá, minha amiga e meu amigo que já acompanha a minha carreira como consultor em oratória. Nós estamos aqui hoje com um assunto muito legal. E também para compartilhar com você a minha alegria de ter participado de um trabalho maravilhoso como co-autor desse livro, Carreira, Liderança e Trabalhabilidade. Bem, é um livro que traz uma inovação. Através de um convite do professor Eliab Serafim de Araújo, eu resolvi aceitar esse desafio de montar a estrutura desse livro, Carreira, Liderança e Trabalhabilidade, Reflexões para um Profissional do Futuro. E aqui eu estou com um dos co-autores desse livro, 10 profissionais que assumiram o compromisso de entregar conhecimento sobre o mesmo tema. Então eu te convido também a conhecer um pouco mais. Eu vou deixar aqui meus contatos para que você possa interagir na leitura completa desse livro. Um forte abraço e um beijo no coração de todos e de todas.